É no inverno que no meu peito é maior a solidão e essa tormenta de ter que esperar o agosto em Portugal. Na minha oração eu peço ao Senhor o milagre de voltar e olhar essa cara bonita e aquele corpo divino que nunca esquecerei. Eu sei, eu sei que és a linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri muito, não me encontro muito igual com quem eu quero ir a ficar. A mais formosa, a mais bela das mulheres que Deus pôde criar. A mais formosa, a mais bela das mulheres que Deus pôde criar. Ai, é só dar-te e a esperança de um dia voltar para te abraçar.